Três maneiras, basicamente, tá? Olha só pra você ver. No secundário, eu consigo ligar ou 1s1 com 1s2, aí eu vou ter uma relação, considerando que eu não vou mexer no primário. Eu posso mexer 1s1 com 1s3. Pode ser que ele tenha dois transformadores de serviço de proteção aqui, ó. Um aqui e outro aqui, ó, também. Só que aqui ele vai ter relações menores, variando um pouco aqui de 1s1, 1s2, 1s3. E aqui relações maiores. Porque, às vezes, ele quer ter relações que têm muita distância uma da outra. Porque, às vezes, eu vou ter no painel ali a parte de neutro também, no painel, né? Então, aí, às vezes, ele fabricou assim. Então, eu posso ter relações aqui, duas ligações aqui, duas ligações aqui. E no primário, tem uma coisa interessante, que eu vejo aqui que ele tem duas bobinas, ó. P1, olha onde que a bobina acaba. A bobina acaba aqui, ó, no P2. P3 acaba no P4. Então, eu tenho duas bobinas. O conjunto P3, P4 e o conjunto P2, P1. Aqui, normalmente, o fabricante, no primário, tá? Ou eu associo isso em série, ou associo isso em paralelo. E aí, vai dar relações diferentes, dependendo da associação que eu fizer. Isso daqui dá uma vasta gama de relações de transformação. Por exemplo, quando a gente vai em placas de transformadores, que têm TCs de bucha, eles vêm com vários tipos de conexão, justamente para quê? Por ser uma bucha fixa, que é difícil de substituir, ele me permite uma vasta gama de ligações para que eu consiga atender a uma vasta gama de circuitos conectados lá no meu transformador para eu conseguir fazer uma medição bacana ali, né? Com precisão, sensibilidade, né? E também que não sature, né? Eu consiga fazer uma relação de transformação que atenda. Então, é um transformador bem, bem versátil, né? Vai dar bastante coisa aqui nele, né? É, ele ajuda, por exemplo, se você, em sistema de 6.928, quando você tem essas condições, com os aumentos de demanda e ampliação de substração, você não precisa ficar trocando TCs. Então, eles já fazem dessa forma, prevendo a ampliação de demanda e aumento de carga da unidade, quando ela já tem uma previsão desse crescimento. Beleza, show de bola, pode seguir, né? Tchau, tchau.